Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória desde o começo do meu canal e do meu projeto online até hoje. Pois é, hoje faz seis anos desde que tudo começou. Em 28 de janeiro de 2013 saiu o primeiro post, escrito pela Cris, uma das meninas que participavam do projeto naquela época e que continua sendo uma grande amiga. Sim, comecei com um blog que se chamava Cabide Colorido. Você já deve ter ouvido falar. Era época de faculdade e cursei publicidade e propaganda, então eu queria ter o meu espacinho na internet, sabe? Todos os dias saiu um post diferente, escrito por uma das quatro meninas que participavam. Uma curtia falar sobre beleza, a outra sobre moda, decoração, viagem e assim vai. No fim das contas, falávamos todas um pouco de tudo. E levávamos o blog muito a sério. Bom, pelo menos eu levava. Depois de um tempo, todas saíram e sobrou quem? Euzinha aqui. Eu mantive o blog atualizado e em junho de 2014 surgiu o meu match com o All Pair. Aquele intercâmbio de trabalho onde você é babá nos Estados Unidos e cuida das crianças de uma host family. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Clica no card. Quando eu fui morar em Denver, no Colorado, e passar um pouco de frio, eu pensei que não conseguiria continuar postando no blog, já que me tomava tempo e eu ainda não estava adaptada com a nova rotina. Mas depois de cinco meses morando lá, eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube. Vídeo? Sim! Um formato totalmente novo pra uma menina que até pouco tempo atrás morria de vergonha das câmeras. Eu recebi muitos e-mails e mensagens das meninas que acompanhavam um blog me perguntando o que eu estava fazendo nos Estados Unidos e a forma mais fácil que eu encontrei de contar a todas elas foi fazendo um vídeo no canal. Publiquei e saí correndo. Sabe assim? Morrendo de vergonha. Esperei algumas horas até ver o retorno que aquilo poderia estar dando. A primeira visualização, os primeiros comentários, os primeiros 100 inscritos. Opa! Isso aí tá ficando interessante. Com o passar das semanas, as pessoas se interessavam mais e mais pelo que eu tinha pra contar. E eu deixei toda a vergonha pra trás e comecei a curtir muito fazer os vídeos. Foram mais de 100 vídeos gravados durante o intercâmbio de um ano e meio. E quando voltei ao Brasil em dezembro de 2015, o canal já somava mais de 60 mil inscritos. Eu nunca imaginei um número tão grande de pessoas me assistindo. Imagina encher um lugar com 60 mil pessoas? E se cada uma delas me desse um real? É inevitável pensar nisso, né? Já que eu sou uma boa capricorniana. Sentei no chão do meu quarto, na casa da minha mãe e pensei, tô ferrada. Ninguém vai querer ver uma Michelle no Brasil fazendo coisas rotineiras e não mostrando as lojas, os mercados e os destinos legais dos Estados Unidos, como eu estava fazendo anteriormente. Mas eu me enganei. Com o passar do tempo e da transformação da minha vida pessoal, o público foi aumentando mais e mais. Gostando de tudo que eu postava e eu já me sentia a melhor amiga de cada um. Me mudei pra um apartamento alugado com a Bruna, que eu não contei antes nesse vídeo, mas eu conheci ela durante o meu intercâmbio. E logo chegamos a 100 mil inscritos. Que felicidade. Eu pensei, é agora que eu recebo aquela placa do YouTube, não é? Eu acho que é. E eu recebi. Foi como ganhar um troféu depois de correr uma maratona. Todo aquele meu esforço tinha valido a pena. Nessa época eu trabalhava em uma outra empresa e ainda estava cursando a faculdade. Sonhando pra que acabasse logo e eu pudesse me formar. Quem não quer, né? Dezembro de 2016, um ano depois de ter voltado dos Estados Unidos, eu saí do meu emprego e comecei a me dedicar somente ao canal do YouTube e às minhas redes sociais. Meus amigos e família sempre viram um potencial em mim, mas é tão difícil a gente acreditar na gente, não é mesmo? Dei ouvidos a eles e o último dia de trabalho foi um dos mais felizes da minha vida. Sério. Já que era um trabalho, o meu trabalho, precisava ter o meu nome, não é? Mi Alves. Mi e não Mia, tá? Por favor. Foi em 2017 que o canal deixou de se chamar Cabide Colorido, igual ao blog, lá no comecinho do vídeo, e passou a se chamar Mi Alves. Esse foi um ano de testes, erros, acertos e muitos aprendizados. Vieram as primeiras parcerias, job pago, viagens a trabalho, inscritos crescendo, novas responsabilidades e muita dedicação, como sempre. 2018. Esse ano foi pra estourar a boca do balão. Eu não uso muito esse termo, mas a minha mãe adora e eu acho que faz muito sentido aqui, já que parece ser usado para algo muito legal e grandioso. O que realmente foi. Em 2018, alcancei junto de vocês a marca de maior canal sobre intercâmbio do YouTube Brasil. Eu não tenho palavras para dizer o quão feliz eu fiquei com essa marca. Todos os vídeos gravados, informações pesquisadas, roteiros, dinheiro investido, horas e madrugadas de edição, tudo valeu a pena. Hoje, dia 28 de janeiro de 2019, completamos seis anos de um projeto que começou despretensiosamente em uma página do WordPress. Hoje ganhamos o Brasil, quem sabe um dia o mundo. Obrigada por estar aqui, obrigada pelo apoio, obrigada pela parceria. Eu sou grata. Ah, e antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, viu? Deu um trabalhão fazer esse vídeo. Também não esquece de deixar um comentário aí do amor, já que hoje eu completo seis anos, completamos todos seis anos e me conta quanto tempo você me acompanha. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!